Música Chuê, chuê, chuá, chuá, nessa água é bom que banhar Chuê, chuê, chuá, chuá, nessa água é bom que banhar Água cristalina, que joga no reino, aberto de Jesus, uma cruz É uma água viva, cura e liberta, cuja monte Meu nome é Jesus Chuê, chuê, chuá, chuá, nesta água é bom que banhar Chuê, chuê, chuá, chuá, nesta água é bom que banhar Música Música